Olá, hoje estou passando aqui para desejar a toda a população de Taubaté um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Com muita saúde, muita paz, aproveite a família. A família é a base nossa, é a base da sociedade. Junto da família, junto dos amigos mais próximos, podemos aí ter um Natal e o Ano Novo mais iluminado. E que Deus continue nos iluminando e abençoando aí para o próximo ano, e se Deus quiser, sem a pandemia, com a pandemia sendo controlada. Um grande abraço para todos e fique com Deus.